Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e Cia e também do canal Elétricotando by Davi Silva. O objetivo principal desse vídeo é desmistificar essas informações que vem na frente dos disjuntores termos magnéticos. Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Como eu falei, nós temos aqui três disjuntores, um, dois, três. Dois deles são iguais, esse primeiro e esse terceiro. Ele é igual tanto no fabricante quanto na curva, também na corrente. Já o do meio aqui, ele é diferente. Eu gostaria de alertar a todos participantes do canal que o coronavírus, também conhecido por covid-19, está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Se proteja. Obedeça às recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde do Brasil. Usem máscaras. Lavem suas mãos. Fica em casa. Proteja seus idosos, jovens e crianças. Eu tenho aqui três disjuntores, igual falei. Muitas vezes a pessoa fala para você, vai comprar um disjuntor e pede para você comprar um disjuntor X. Só que tem um monte de informação aqui que é importante, além de 10 amperes. A pessoa fala, vai comprar um disjuntor de 20 amperes. Aí você chega lá e pede um disjuntor de 20 amperes. Só que a pessoa não te fala se é curva B, C ou D. Então, eu vou explicar nesse disjuntor o que significa essas informações. Em relação à curva de disjuntores, eu vou fazer em outro vídeo. Aqui debaixo dessa tarja preta eu tenho o nome do fabricante. Eu tenho por hábito usar essa tarja preta para não ficar fazendo propaganda gratuita e também porque o fabricante ou o proprietário dessas marcas não contribuem para o desenvolvimento do canal. Então, aqui debaixo eu tenho o nome do fabricante. Esse SD é pertinente a esse fabricante. Esse 1P significa um polo. Aqui mais embaixo nós temos B10. B é a curva. 10 é 10 amperes. Aqui mais embaixo nós temos 230 volts a 400 volts que esse disjuntor pode ser instalado. Esse desenho aqui é o cronograma ou diagrama de instalação. Aqui eu tenho 50 ou 60 hertz que pode ser utilizado esse disjuntor. Esse disjuntor foi construído de acordo com a NBR-NM-60898. Esse 3000 aqui significa a capacidade de interrupção em amperes conforme a ABNT-NBR-NM-60898. Além dessas informações eu tenho aqui esse O off que é desligado. Esse O aqui significa output e do outro lado, deixa eu levantar aqui, isso aqui é um I que significa input ou ligado. Está vendo aqui? On. Era isso. Espero ter ficado claro e objetivo. Se vocês gostaram, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.